Na verdade, moreninha, tua fama é com razão Há dois anos conheci o teu nome no sertão A tua fama foi tanta que me chamou a atenção Veio como a estrela dava resplandecendo no chão Arrisquei a minha vida pra sofrer ingratidão Moreninha, desprezou meu pobre coração Oh, meus olhos nunca viram com tanta admiração Meu peito nunca sentiu outra igual emoção De certo não vejo mais a tua linda afeição O teu corpo é tão bem feito numa justa proporção Os teus olhos cativando e vai matando de paixão Moreninha tão formosa só deixou recordação Se tu não fosse orgulhosa fazia declaração E pedia emocionado tua delicada mão Eu fazia uma promessa com firmeza e devoção Casando lá na capela te dava meu coração Pra não mais se desfazer essa nossa união Contigo eu atravessava a fogueira de São João Me perguntam por que sofro, sempre nego a explicação Só pra ti é que confesso minha triste solidão Te ofereço, moreninha, meu amor, meu coração Se negar não diga nada, quero viver na ilusão Quero gravar na viola para ti esta canção Viva com tua beleza, morro com minha paixão